Hello gang olha eu não deixo like esse transomếle aí o Simmons eu estou aqui jogando spyder pela primeira vez kurz Vera To todaala bugada porque eu sou rebaixada emкаção por fico bugado Eu estou aqui jogando spider pela primeira vez né Não é a primeira vez que eu jogo esse spyder É a primeira vez que eu jogo com Spider nesse cadáver, porque eu já joguei, né? Porque na época eu não jogava assim muito. Eu nunca gostei desse jogo. Pior que pare... Esse jogo é muito antigo. Quem é do Roblox ali é antigamente, que eu sou o Roblox antigamente. É... O... O jogo, ele é... O jogo, ele é... Boa. O Nels Lúdios. O Lá começou. A gente é sobrevivente. Aí ele é desenfantado e já tá gente. Bora ver o que tem. Aqui tem um pé de cabra. Pé de cabra é o Zé. Parece que... E aqui é a chave amarela. Um doente sangue. Hum... Pai. 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 A chave amarela. A bateria aqui. A bateria devia vir aqui. A chave é amarela. Essa é a aluna, não sou de uma chave na aluna Acrescada, deixa eu ver ela aí Não sei Vamos ver se vai puxar Vai, vai, vai Vai, vai Obrigado por sacrificar por mim, né? A bomba aqui Corre, socorre Aqui é a chave amarela Preciso de uma pilha e uma chave amarela Preciso de uma pilha e uma chave amarela Se ninguém tiver pegado Tem que ir lá pra cima, se ninguém tiver pegado a chave amarela tem que ir lá pra cima Vou pegar Boa, já liguei uma parte Preciso de uma pilha e da chave amarela Tem que abrir a chave amarela Bora, bora, bora Que irá Preciso de uma pilha Ah, depois só precisa pegar a chave amarela E a chave amarela Vou botar um piscinho Deixa eu deixar aqui em cima Se eu não me engano Tinha deixado Deixa eu deixar aqui em cima Aqui, pilha Vou lá Não, não, não Isso vai precisar de chave amarela Ah não, o mago já está com chave roxo Escapamos Escapamos Cadê essa? Cadê essa filipa? Pois é filipa É filipa Aranha correndo da tia Bora, tchau Vamos escapar de barco Olha o barco atualizou Vamos lá fazer barco Fugimos galerinha E o escap é for Não sei o que é for Acho que será Eu acho que não sei Não sei Não sei Então Tchau galera Não deixa o like, o sininho Fui Valeu E valeu